Música Todo dia é assim, eles se encontram na escola e saem para se divertir. Cada dia fazemos uma atividade, então cada dia tem uma programação, cada dia vamos para um lugar diferente, se eles tem passeio, nós vamos levar ao passeio, sempre juntos, os educadores junto com os alunos. Hoje é dia de aula de surf no programa Escola Total. Uma satisfação muito grande, né, porque você vê a evolução de cada um deles, chegam aqui acanhados, envergonhados, muitos com medo de mar, muitos que nunca viram o mar, né, e aqui eles aprendem, né, a gente ensina bastante coisa do mar, da natureza, da ecologia. Eles aprendem inglês ao ar livre. Aqui nós temos o meio ambiente, temos os esportes que fazem parte também da língua estrangeira, então eu acho que é muito rico para as crianças, porque na verdade a gente não trabalha só o inglês, só o esporte, mas sim a cidadania. Tem escola de tarde ou de manhã, né, aí não fica o outro período sem fazer nada, fica lá em casa, fica só no computador, na cama, aí é bom vir para cá, tem aula de dança, teatro, aí tem dias tu vem para o surf. Aqui a gente está tendo cultura, educação, lazer. Para mim eu acho muito legal, porque desde o ano passado eu estou aqui, aí eu conheço muita coisa já. De volta à escola, é hora de almoçar e estudar.